Bom, o Poli Todo Dia. Eu tive o privilégio de participar da primeira turma do Poli Todo Dia. Eu nunca tinha comprado nenhum curso pela internet e eu admito que eu fiquei muito receosa, porque era um curso online e eu não sabia se ia ter o acompanhamento certo. Nós estamos lidando, gostamos de exercícios com o varão, então eu tinha receio de fazer errado, de se machucar. E também eu não tinha ideia onde isso podia ajudar no Poli. Eu estava bem descrente, na verdade. Só que como eu estava em quarentena, eu resolvi arriscar. E que grande surpresa que foi. A começar por acompanhamento. Nós tínhamos as reuniões ao vivo. Eu não participei muito das reuniões devido ao fuso horário, mas sempre a reunião fica gravada para quem não pôde participar, assistir depois. E a Tati dá dicas incríveis ali nessas reuniões sobre tudo. Tudo, gente. Tudo da parte de fortalecimento, você tem dificuldade no movimento, sobre articulação. Ela é extremamente didática e extremamente atenciosa. Essa parte do acompanhamento não tem uma mensagem que escapa. A Tati e a Duarte responde todas as mensagens com maior carinho, com maior empenho. Se a gente tem dúvida no movimento, ela chegou a parar no meio do dia e filmar ela fazendo movimento e dando dicas para a gente para fazer certinho. Então, eu acho ela fantástica. Além de puxar a orelha, ela pedia para a gente treinar, mas mesmo assim respeitando o nosso corpo, respeitando o nosso limite, vibrando com cada conquista. O nosso grupo também era maravilhoso. O grupo do WhatsApp tinha pessoas ali do Poli, homens e mulheres de todos os níveis. Professora, iniciantes, quem nunca tinha feito praticamente nada, quem já tinha feito muito. E todo mundo se apoiando, todo mundo se respeitando, um vibrando pelo outro, ajudando o outro. E todo dia, quando eu não queria treinar, parecia que o outro ia e um puxava o outro. Foi muito gostoso. O carinho da Tati com a gente realmente mudou muita coisa para mim. Ela mudou minha vida, porque graças a ela eu voltei a acreditar em mim. Eu tinha muita dificuldade nisso, eu tinha muito medo. E esse treinamento, realmente, você sente, você tem a força. Na primeira aula, você fica um pouco cansado. Na segunda, você se sente mais forte. Na terceira, você está muito mais forte. E na quarta, você está fazendo um movimento que você julgava impossível fazer antes de três anos. E olha lá, e você já está fazendo. Você sente o corpo ganhar força de uma forma consciente, respeitando o teu corpo. Então, é muito legal. Eu aconselho o Poli todo dia, para todas as pessoas, foi a maior surpresa. O acompanhamento, para mim, foi maior do que em aulas presenciais que eu já tive, porque a Tati está ali full time conosco. Quando ela não responde na hora, ela sempre responde. A gente ainda acreditava, mas todas as mensagens, até de brincadeira. Ela assiste, ela ouve os áudios, ela ouve nossos vídeos. Na live, ela responde, ela tira dúvidas. É incrível. Foi incrível, incrível. E graças a este curso, eu voltei realmente a ver que a gente pode ser um Polidenser. Só depende de nós. Eu aconselho e eu quero o Poli todo dia, parte 2, hein? E eu sei que não sou só eu. Beijos!